Salve, pessoal! Estamos hoje aqui mais uma vez com o 15º Racional Cast e hoje nós vamos fazer novamente com convidados, porque foi muito legal o primeiro. Então, a gente tem que gravar mais um com convidados e nós estamos aqui com o grande Zé Neto famoso, Extraterreno Zé, e com a Karen Marabese, sua esposa, minha cunhada. Muito obrigado mais uma vez por poder participar desse programa, desse Racional Cast de convidados. E vamos bater mais um papo legal hoje, né? Hoje vamos, com certeza. Salve, gente! Salve! Salve! Salve, pessoal! Como eles vêm de longe, então a gente tem que aproveitar, né, gente? Tem que aproveitar. Então vamos fazer mais um com eles. Vamos fazer mais um. E agora, já que eles são nossos convidados, pessoal que não conhece vocês ainda, né? E também, para a gente falar um pouquinho de cultura racional juntamente com o que a gente vai falar agora, a gente vai ficar sabendo como que os dois se conheceram. Bom, a gente se conheceu no retiro racional e a culpada da gente se conhecer foi você. Então você me conte a história. Culpada, não é culpido. É culpada, culpida. Culpadas. É. Eu sou um pouquinho culpido mesmo, né, Lu? Ele fala assim, a Priscila tem uma mania de querer juntar as pessoas, mas então vamos lá. Vou dar o início, depois vocês continuam. É que você sabe como que a pessoa se veste bem, você sabe falar para a pessoa assim, nossa, isso combina com você. Então você vê casais e fala, combina esse casal. Não, ela é casamenteira mesmo, ela quer casar todo mundo. Principalmente quando é estudante, né? E o Zé estava num momento sozinho, sem nenhum estudante, e eu me preocupava muito com ele. Porque, como ele estava no início dos estudos racionais, a gente sabe que para alguém permanecer, às vezes, é um pouco mais difícil. Então, se você é uma pessoa que está iniciando, às vezes, tem até uma certa dificuldade, é até legal a gente tocar nesse assunto, porque, às vezes, a gente tem dificuldade de ter uma persistência na leitura, por exemplo. E aí a gente acaba saindo um pouquinho fora, e quando você vai ver, de repente, você nem está mais estudando o livro. Eu tinha essa preocupação com ele, porque, na época, ele tinha 18 anos, era bem novinho, e a gente... Um pouquinho mais, 22, né? Quando você iniciou? Não, quando eu conhecia a Karen, 22. Ah, sim. Mas, assim, desde os 18, que a gente estava acompanhando ali o seu estudo, a sua evolução, racionalmente falando. Então, a gente ficava conversando, às vezes, pelo telefone. Já lembro até que uma vez você comentou... Você está em casa? A gente estava indo, acho que para a praia, até, na época. Falei, não, eu estou indo para a praia, não sei o quê. Aí eu lembro que você falou, eu não estou muito bem hoje, aí eu ia na sua casa. Não sei nem se você lembra. Então, assim, a gente ficava meio que cuidando um pouquinho do Zé, com receio de que... Para dar aquele suporte, porque quando você tem uma pessoa próxima, eu acho que é muito mais fácil, né? Se é um estudante e a pessoa iniciou ali, e ela tem uma mãe, ela tem uma tia, ela tem um irmão, seja quem for, a gente meio que dá aquele suporte ali para a pessoa não sair fora do prumo, né? Porque, como a gente sabe, tem as duas energias, energia elétrica e magnética, e elas vêm aí, muitas vezes, para nos tirar fora do caminho correto. Então, eu tinha esse zelo com o Zé, e aí, num determinado momento, quando ele estava um pouco mais velho, que aí está falando que era 22, eu não me lembrava mais quantos anos ele tinha, mas nós levamos ele para o Rio, né? Para o Retiro Racional com a gente, e eu lembro que ele estava... Ele tinha acabado, assim, um relacionamento que ele tinha com outra pessoa e estava solteiro. Só que ele estava, de um jeito, assim, muito... Estava muito solteiro, né? Na caça, é, como dizem. E eu até cheguei a falar para ele, nossa, está precisando estudar mais o livro, hein? Está demais. Porque ele ficou lá no Retiro durante o dia, assim, nossa, gostei daquela ali, ó, bonitinha. Aquela ali não sei o que é. E falando para o meu marido ainda. Eu na fila lá, esperando para fazer isso, aquilo, e ele só de olho, assim, procurando. Falei, ai, sossega, vai estudar seu livro que você ganha mais, né? Calma, que ela chega. Calma, é. E aí, olha para você ver, quando foi a noite, a gente estava lá aguardando para cantar, tinha um rapaz tocando saxofone, que agora eu já conheço, que é o cunhado da Karen. E ele tocando, e a Karen com a irmã dela do lado ali, meio que olhando. E eu olhei para a Karen, eu virei para o Zé, falei assim, eu gostei daquela ali para você, ó. Ela que me escolheu, gente. Aí ele falou assim, eu também gostei. Aí a hora que ele falou, eu falei, ah, beleza, né? Se ele já gostou, e daí uma hora ele estava conversando com alguém, nem reparou. Eu fui lá perto da Karen, só que ela estava olhando muito o rapaz tocando sax. Aí veio na minha cabeça, falei, poxa vida, eu acho que ela é namorada do rapaz do saxofone. Mas eu vou lá perguntar, né? Cheguei, falei para ela, nem conhecia, só conhecia ela de vista, né? Aí eu cheguei e falei assim, oi, tudo bem? Você é namorada dele? Confido mesmo. Aí ela toda vergonhosa. Oi, tudo bom? Não, não, ele é namorado da minha irmã. Aí eu já fiquei feliz, né? Ó, se você está procurando alguém, deixa aqui no comentário aqui. Pede auxílio aqui, que aqui arruma, viu? Aí eu falei assim, a hora que ela falou, ele é namorado da minha irmã. Eu falei, nossa, que bom, né? Aí eu pensei. Aí eu falei assim, ah, legal. Falei, sabe por quê? O meu cunhado, aquele ali, gostou de você. Aí o Zé nem sabia que eu tinha ido falar com ela. Só que bem nessa hora ela olhou para o Zé, aí ela deu risadinha. E eu só falei isso e saí. E no que eu saí, o Zé depois contou que bem na hora ele olhou, percebeu que eu tinha ido falar com ela, né? Falou que viu a hora que ela falou assim, bonitinho. Falou alguma coisa assim para a irmã dela. Eita aí, era feio, hein? Tem uma foto daquele ano, nossa. Não estou bonito hoje, mas... Mas o amor é cego, né amor? Ele melhorou bem, viu? Viu que ela falou? O amor é cego. O amor é cego. Cego e... Ô, Karen, mas conta para a gente. Detailado ainda. Como é que você viu? Você já tinha visto ele ou não? Só depois que a Priscila falou lá? Não, não tinha reparado. Só depois que a Priscila apontou mesmo. Olha aí, está vendo? Está vendo como que... Mais uma prova aqui. Eu fui uma ferramenta da natureza para unir esses dois. Porque, se não, talvez ele não ia ficar, não ia falar com ela. Ela também não ia nem, de repente, perceber. Perceber. Mas aí eu já fui lá. Aí vocês dois... Fecheu os pauzinhos, né? Aí eles foram conversar depois, né? Eu lembro que eu fui embora dormir. E aí eles foram conversar ali no meio do pessoal. Ficaram trocando umas ideias. Aí descobri que ela morava 250 quilômetros de casa. Aí eu peguei e falei, não, mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Aí eu lembro que a Karen ia... Eu comecei a agitar, né? Assim, falando para ela vir para cá. Aí ela queria até... Ah, eu vou então. Mas eu estou vendo um hotel para eu ficar. Falei, não. Minha sogra é muita gente boa. Pode vir ficar na casa da minha sogra. Porque ela é mesmo, né? Super acolhedora. Imagina, você vai pagar o hotel. E aí ela combinou, veio para cá. A gente saiu no final de semana, né? Você lembra? E aí vocês dois começaram a ficar mais juntas. A gente começou a namorar mesmo, né? Porque antes disso a gente ficou, acho que uns dois meses aí, só em mensaginhas. Pela distância. A gente se encontrou na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, num evento lá da banda. Foi mesmo, olha que legal. Foi bem no início de vocês, né? Foi bem no início. A banda gigante. Nem lembro quantos componentes, mas a maior banda que a gente já reuniu da Cultura Racional foi na Rio Mais 20. E aí a gente se conheceu lá. A gente se encontrou lá e depois eu vim... Acho que você foi para a Limeira primeiro. Não, eu que vim para a Tabaqueira. Você veio para cá primeiro. Moderninha, né? Eu que vim para cá primeiro. Tá certo. E depois o Zé foi para lá. Depois eu fui para lá. Cara, eu cheguei em Limeira, estacionei o carro na porta da casa dela. Falei, será que eu entro? Estava super nervoso. Aí entrei meu sogro com aquela cara, assim, ó. O seu Miyagi, o seu Miyagi. Quando ele viu que você era extraterreno, já mudou, não. Sabe o seu Miyagi? Sabe o seu Miyagi do filme, Karate Kid? Eu já faleizinho? Mesma cara, assim, ó. Falei, meu Deus, o pai dela deve ser muito bravo. Estou ferrado. Aí fui levando, levando, levando. Hoje em dia eu vi que ele não é muito bravo, não. Nada bravo, coitado. Nada bravo. Um beijo maravilhoso. Você viu o que ele falou? O que você falou aí para ele? Não é nada bravo. Não do extraterreno. Aí ele olhou para o extraterreno. Ele olhou para você e falou, ah, extraterreno, isso aí a minha filha pode namorar. Pelo amorado. E hoje em dia vocês se adoram, né? Morei com ele no começo, né? Quando eu mudei para Limeira, a gente não tinha o apartamento ainda. Eu morei lá com o Marabéz. E eu vou falar para você, ficamos mais próximos até depois de eu ter saído da casa dele do que ainda morando lá, tinha total liberdade dentro da casa dele. Ele sempre tratou super bem. Mas ainda a gente não tinha. Depois eu acho que a pescaria fez a gente ficar muito próximo. Aí virou o Encarnement. Agora ele é mais meu fã do que ela nos meus shows. É verdade. Ele vai, ela não. Ah, ele vai? Ele vai com o número um. Eu passo a pegar ele. Vai eu, o meu parceiro da dupla sertaneja e ele vai comigo. Eu não sabia que ele ia, não. Vai comigo no carro, vai de Rhodes. Para o pessoal que está chegando aqui no vídeo, o meu irmão tem uma dupla sertaneja também. Então a gente... Eu tenho a dupla aqui com a minha esposa, né? Uma dupla que a gente trabalha também. Está começando a virar trio porque aquele cara ali está começando a tocar uma percussão para a gente. Então daqui a pouco a dupla vai virar um trio. E o meu irmão tem a dupla dele lá em Limeira. Então só para vocês se situarem aí. Que a gente está falando de cultura nacional e já entra... É, está contando a história, mas mistura tudo. Mas é isso aí. Mas é bem legal, né? Isso aí é... Essa história de vocês é impressionante. É interessante. Mas a Priscila não foi só cupida de vocês, não, viu? Já teve mais estudante de cultura nacional que ela foi cupida. É latos da cupida. Não vamos falar para não fazer propaganda. Daqui a pouco vai estar todo mundo ligando para a Priscila. Vai ter um monte de estudante de cultura nacional ligando para a Priscila. E a Priscila estava falando um negócio muito bacana. Tipo assim, ela fala que quando as pessoas se juntam, ou quando você tem uma esposa que estuda o livro, é muito bom porque eu tinha os livros em casa. Eu comprava meus livros, pegava de vocês emprestado. Quando eu fui para lá, tinha toda a obra para eu ler dentro da casa do meu sogro e minha sogra. Um armário cheio. Está lá até hoje, né? Um armário cheio de livros para eu ler. Então, a facilidade de eu ter a cultura nacional, meu sogro estudando, minha sogra estudando, minha cunhada estudando, meu outro cunhado estudando, minha esposa estudando, que na época era sua namorada, isso faz você estar imerso no meio... É, você caiu numa família inteira praticamente de estudante. Então, quando você está ali, a facilidade que tem de tirar dúvida, de perguntar o que ele acha sobre aquele assunto que você está meio confuso, isso ajuda muito. Então, a convivência... Eu falo que a banda da cultura nacional, essa convivência que a gente tem aos domingos, não são todos estudantes que ficam conversando sobre... Às vezes, acabam contando do cotidiano da vida. Mas tem estudantes, por exemplo, que nem domingo agora a gente teve um ensaio, o Valdemar, que o prazer dele na banda é de falar o que ele pegou na semana de leitura e passar para frente. É muito legal, né? Que é o que a gente está fazendo agora, a gente está pegando o que a gente lê e passa para as pessoas através do vídeo. Ele, como é um senhor já de idade, então ele não faz pelo vídeo. Mas a vontade que ele tem de... Conversar com as pessoas, né? Você precisa entender comigo? Você precisa entender comigo? É legal. Você tem que entender isso comigo? E ele começou, eu fiquei conversando com ele, até demorei para subir para tomar café, de tanta vontade que ele estava de passar o que ele entendeu e como ele está vendo a cultura nacional. Então, a convivência com outros estudantes também, se você conhece algum estudante que está no começo, senta para bater papo, pega para falar sobre cultura nacional, porque ajuda muito. Em tanto quanto você vai... Às vezes, você está conversando de um assunto que você tem dúvida, ele fala de outro que você nem tem dúvida, mas na hora que você estiver lendo, você vai ver o que ele falou lá e bater com o que você faz. Valdemar estava me falando que o livro pede bastante para você ler e reler, e ele fala que o ler e reler, ele fala inclusive algum trecho só. Ele estava falando que ele começou a estudar de uma forma diferente da tradicional, que seria pegar um trecho do livro e ler ele dez vezes aquele mesmo trecho. Ele fala que como você começa a absorver diferentes coisas que estão ali. e eu comecei a fazer o teste essa semana em casa e achei interessante. Como que às vezes é uma coisa que eu não estava nem preocupado, eu nem estava pensando em fazer desse jeito. Ele falou e eu falei, vou testar, porque eu gosto de testar, eu tenho a mente aberta, eu não fico tão... Não, é do meu jeito. Não, espera aí, como que está funcionando? Deixa eu ver se o seu jeito funciona para mim. Eu gosto disso e achei interessante. Então, convivam com estudantes de cultura nacional, convivam com os vídeos de cultura nacional, porque ele vai te ajudar a despertar coisas que às vezes só não e você sozinho, talvez leve mais tempo. Não que você não desperte, mas talvez leve mais tempo. Então, é bacana usar isso também. Nossa, eu tenho muitos ídolos, estudantes de cultura nacional. Falei do Zé aqui, que é um dos meus preferidos. Tem, como é o nome dele mesmo? José Wilson. José Wilson, lá de Rio Claro. E ele também tem cara de extraterreno, bem carequinho. É. É, raspado tudo. E quando ele fala assim, ele parece um extraterreno também. E é muito legal você ver outro estudante falando algumas coisas que às vezes cai uma ficha sua que você estava ali há algum tempo já pensando. Será que é isso mesmo? Daí, de repente, ele fala uma coisinha que abre para você um portal. Entra a cognição, abre um neurônio a mais ali e faz... E o Manuel Jacinto Coelho fala no livro, que é para a gente ler e reler e ficar senhor do conhecimento para poder passar para as pessoas. Porque ele até fala na leitura, enquanto você não sabe, é melhor que você não fale, porque você pode falar bobeira. Bobeira. Então, aprenda bastante para que você possa realmente ajudar as pessoas. Porque se você vai fazer uma divulgação e você não está... Será que é isso? Mas você ainda tem alguma certa dúvida ali? Então, tira essa dúvida com outro estudante antes de você falar, porque pode ser que você... Ou não fale até a hora que você tiver certeza. É certeza, fale só o que você já sabe. Mas é muito simples. É, mas é muito simples. Ele fala o tempo todo. O livro é para todos. É para todos. É que a gente... É um privilégio quando a gente chega em um determinado desenvolvimento em que a gente não coloca essas barreiras na frente. Tipo, você acabou de falar aí. Não, eu faço do meu jeito. Experimenta tudo, né? É legal quando você chega em um ponto em que você começa a aceitar, a testar tudo que você vê. Não só o que está no livro, quando às vezes algum estudante também fala alguma coisa. Aí você vai... Espera aí, deixa eu experienciar. Porque a gente aprende muito mais com experiência do que só com conhecimento. Conhecimento. Nesse primeiro volume tem um título que é a confusão dos confusos, né? Tem. Que ele fala que o ser humano é confuso por natureza. Então, muitas pessoas que começam a ler o livro, inclusive meu pai falou isso, esse livro é muito confuso. Eu falo, a confusão está em você. E ele explica muito bem isso, que a confusão está na mente da pessoa e que o livro vai tirar essa confusão. E a pessoa acredita que é o livro que está confuso, porque a confusão está na cabeça dela. Ela começa a puxar coisas que não fazem sentido, começam a misturar conhecimentos e acaba falando, ah, esse livro é confusão. A confusão sempre está no ser humano, porque o ser humano é confuso. Ninguém tem certeza de tudo. Aquele que tem certeza de tudo normalmente é tratado como louco. E esse livro, falando um pouco da confusão, o livro tem uma forma diferente de passar até porque ele está trabalhando em uma outra mecânica. A gente não falou muito das energias, mas nós recebemos influências da energia elétrica e magnética e a cultura racional vem mostrar que temos uma nova energia, que é a energia racional. E esse livro, ele é totalmente... Transmite energia racional através da leitura e o livro, ele é diferente de um livro de história normal, do pensamento que a gente chama, né? Porque no pensamento, você vai ler um livro e ele tem começo, meio e fim. Pode ser um livro de filosofia, ele vai sempre ter uma história. E esse livro da cultura racional, não, eles são assuntos entremeados, até ele fala, ele começa um assunto, vai para outro, para construir mesmo esse conhecimento e por isso que as pessoas acham meio confuso, porque ele está trabalhando uma outra mecânica. Não é o seu pensamento e imaginação que você está acostumado, né? Você, desde que nasceu, você usa o pensamento e imaginação para evoluir. Esse livro está trabalhando em uma terceira energia, então uma terceira máquina que você tem na cabeça, por isso que você às vezes acha confuso. Mas, conforme você vai lendo, você vai adquirindo esse conhecimento e essa confusão some completamente. Some completamente. Exatamente. Até outro dia eu estava vendo em um comentário alguém de alguma coisa que eu estava pesquisando e vendo sobre a cultura racional e alguém comentou assim, ah, mas a cultura racional é assim, ela fala um monte de coisa que não dá para entender nada. Quando, na verdade, o que a pessoa que estava divulgando assim estava completamente simples, claro e objetivo, eu falei, gente, olha como que pode, né? Quando a pessoa não está ainda realmente preparada pela energia racional ali, né? Por isso que a gente tem que persistir. Por isso que persistência é ler e ler, né? Por isso que a persistência é importante para quem está começando, né? E essa era uma preocupação que eu tinha com o Zé, porque todo início é difícil. Então, quando, até aproveitando já, quando ele conheceu a Karen e foi ficar com a família dela, é como se eu tivesse um filho que foi para uma família que eu estava completamente tranquila, porque eu sabia que ele tinha uma base muito forte lá com vocês, né? Com ela, que é estudante desde pequena, com os pais. E aqui eu ficava atrás de você, assim, meio que cuidando, porque você só tinha gente, né? E eu entendo que é muito importante essa base, essa ajuda das pessoas quando você conhece. Quando você divulga para alguém e a pessoa começa a estudar, a gente quer estar ali junto. Ela tem muitas dúvidas, né? Exatamente. Porque todo iniciante tem muita dúvida, quer saber tudo rápido. A gente tem uma fome, assim, né? Mas, espera aí, a gente quer tudo mastigado. Só que a gente tem que dar o tempo ao tempo, porque é um processo de evolução. Tem uma árvore da fruta antes do tempo, né? Exatamente. É tudo naturalmente. Então, para quem é iniciante, calma, calma e continue com a persistência que vai vindo tudo. Tem uma pessoa que eu queria agradecer, que eu nunca agradeci, a Lúcia, que ela foi uma pessoa que conversou muito comigo, porque eu ia pegar os livros com ela. Ah, ela é que tem, para quem não conhece, ela tem a Livraria Racional aqui na nossa cidade, né? Próxima à nossa cidade. E eu ia pegar os livros com ela e ficava um tempão conversando com ela e ela nunca agradecia ela pelas dicas que ela me dava no começo, né? Porque você está ali no começo. Então, e ela passava bastante coisa, assim, que eu não consigo lembrar agora o que é, mas que me ajudava muito, assim, de ter um estudante próximo. Então, reforçando que é bom você ter alguém próximo, assim, porque acaba tirando aquelas dúvidas que você... Às vezes você pega um livro e fala, nesse vai ter aquela resposta e você não encontra nela. Aí você dá aquela meio desanimada, então a pessoa pega e fala, não, é assim, assim, é sabe. Te ajuda muito. Então, a Lúcia, muito obrigado, viu, Lúcia? Ah, Lúcia! Legal, isso aí. Tem alguma coisa? Não, então, é uma coisa que ele estava falando, né, da confusão, né, quando o pai Manuel fala da confusão, é porque, assim, a nossa mente, ela é uma confusão, né? A mente das pessoas, de todo mundo, inclusive minha, é porque é o elétrico e o magnético jogando o tempo todo ali pensamento e tal. Aí você pega o livro, aí você começa a ler, assim, daqui a pouco aquelas perguntas, né, aquela confusão começa, né? Começa a se parar, né? E aí você, se você for dar ouvido, você para, você fecha o livro e fala, vou resolver isso aqui que estão me cobrando aqui, né? Mas se você não, você começa a insistir, fala, não, deixa a voz, né? Deixa a voz falar e eu vou continuar lendo aqui. Ler em voz alta, às vezes, né? Às vezes eu faço, quando está muito assim, eu começo a ler em voz alta. E daqui a pouco vai passando alguns minutos, parece que vai aquietando, né? Aquela mente que estava falando ali na sua cabeça. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é isso, aquilo, vai ficando. E depois, algumas horas, é engraçado porque você, eu até pergunto, é, cadê você? Sumiu? É, não tem mais aquelas outras. E tem uma coisa que eu achei interessante, eu comecei a fazer há não muito tempo atrás, é quando alguma coisa importante, você está lendo o livro e lembra que tem que fazer alguma coisa importante, é anotar. Para de ler, pega o seu celular e anota, põe no bloco de nota e anota, porque você sabe que você não vai esquecer, então aquele pensamento não vai voltar a falar, ó, não pode esquecer aquilo. Aí você fala para ele, já está anotado. Já está anotado. Deixa o bloquinho do lado e uma canetinha, né? Eu deixo o celular do lado e ponho um bloco de notas e anoto tudo, principalmente quando você está numa semana que você está fazendo alguma coisa mais importante, você está num trabalho seu que tem alguma coisa mais que você não pode esquecer, é muito interessante você anotar, falar, amanhã eu preciso fazer isso, isso, aquilo, tá bom, então eu já deixei anotado. Isso é bom fazer porque realmente melhora bastante a sua leitura, porque daí você já, tipo, parece que você já resolveu. Você não resolveu aquilo que você tem que resolver amanhã, mas por ter colocado em algum lugar, parece que você resolveu, ajuda bastante na leitura também. É, você estava falando aí de... você estava falando que a Lúcia te ajudou, deu várias dicas, né, para você, da Cultura Nacional, tirou várias dúvidas, né? Se você não tiver alguém para tirar suas dúvidas, tem uma... não é uma pessoa que vai tirar suas dúvidas, mas esse livro vai tirar suas dúvidas. Por quê? Coisas que aconteceram comigo, provavelmente já deve ter acontecido com todo mundo aqui. É incrível como você começa a ler e vai vir dúvidas para você e pode ser dúvida boba, pode ser uma dúvida que para você seja grotesca, que assim, pode ser uma dúvida que pode mudar, vamos supor, você tem uma dúvida muito grande na Cultura Nacional e, dependendo da resposta dessa sua dúvida, pode ser que acarrete em que você vá parar de ler por causa da resposta dessa dúvida ou você vai continuar lendo. E sempre quando você tem essa dúvida, pode ter certeza, você vai pegar o livro e vai aparecer a página ali te respondendo essa sua dúvida em específico. E é incrível porque, às vezes, eu me pego fazendo algumas perguntas, tendo algumas dúvidas comigo mesmo em relação à Cultura Nacional e eu acabo abrindo o livro ali, começo a ler e me responde. Hoje eu fico, cara, como assim, né? Eu fico até pensando, cara, acho que essa página apareceu para mim só hoje, amanhã só abrir e não vai aparecer. O livro está te escutando. É, não vai estar mais escrito isso. Isso aqui foi escrito agora, assim, só para tirar minha dúvida, porque é surreal. Eu estou no livro, num número aleatório aí e aparece a dúvida agora, né? Parece que é tudo planejado, assim, você vai ter essa dúvida agora, agora você vai ter essa dúvida, entendeu? Não sei. Mas não é, sabe o que é, você vai chegar num momento ainda que talvez aqui a gente, alguém de vocês já chegou algum dia e imaginou isso e ou sentiu isso racionalmente, é que todas as dúvidas que a gente tem do elétrico magnético, principalmente do elétrico magnético, a energia racional resolve, não importa qual seja a dúvida, não importa qual seja ela. Por isso que quando a gente tem essa impressão mesmo, você pega no livro e parece que a resposta está ali. Não, mas não é que está ali mesmo, porque é a resposta para todo mundo. Mas parece que é muito aquilo ali que você perguntou. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando que pergunte que o livro responde, é o nome do vídeo, eu acho, se eu não me engano é esse, pergunte que o livro responde. E é exatamente isso, porque como a energia racional resolve tudo o que é do elétrico magnético por ser uma energia inferior à energia racional, quando você pergunta e vai lendo, eu ainda dei até um exemplo, falei, não pergunta sim ou não porque o mundo racional não te dá ordens, porque tem o livre-arbítrio e ele não pode tirar o seu livre-arbítrio. Então não pergunte, eu posso, sei lá, por mais que seja uma pergunta totalmente tola, posso comprar o carro do meu irmão? Ou eu devo fazer isso ou aquilo? Posso fazer aquilo, eu devo fazer? Não vai ter sim ou não. Só que provavelmente vai vir uma resposta no sentido, quando maus negócios trazem maus resultados, a resposta está ali, tipo, você pode fazer, mas já está dizendo que vai ser um mau negócio, não que vai estar desse jeito, mas vai vir uma resposta que você fala, não, está falando para mim não fazer esse negócio. Você vai sentir que é isso, você vai perceber que essa resposta foi para esse tipo de pergunta, mas não deva fazer pergunta sim ou não, vai mostrar para você, maus negócios trazem maus resultados, e por isso vivem tanto conflito, vai vir um trecho assim, você vai ler e você vai falar, pô, eu estou perguntando de negócio, mas está falando, não está falando para você não comprar, mas está falando que maus negócios trazem maus resultados. Então às vezes você está falando, vou comprar para ajudar meu irmão, alguma coisa assim, então já está dando a resposta ali, e o livro responde mesmo, pode perguntar que eu respondo. É incrível, responde mesmo. E agora eu vou aproveitar, gente, você falou do senhor, que... faz parte da banda de vocês, que eu esqueci o nome, Valdemar, né? Que ele gosta de passar a compartilhar tudo o que ele estudou a semana inteira. Mas isso que eu ia falar, quando a gente está estudando como deve ou... Vamos dizer aí que mais do que... Como o livro pede. É, como o livro pede, a gente sente muita vontade de falar com as pessoas, não é? A gente sente vontade... Eu sinto muita vontade de morar perto de mais pessoas estudantes, sabe? Para conversar, assim. Eu queria trabalhar com alguém que fosse estudante de cultura nacional, porque às vezes no seu trabalho, eu... Ainda bem que a mocinha que trabalha comigo, ela gosta de saber, ela é curiosa. Então, eu consigo falar de cultura nacional com ela. Diferente de, às vezes, tem pessoas que não se interessam. Eu já trabalhei com pessoas que não se interessavam, então eu não tocava no assunto. Mas eu até cheguei a comentar esses dias. Eu tenho a minha mãe próxima, que também a gente conversa bastante, mas eu queria ter mais, gente, porque é tão gostoso. Então, eu penso que ele, não sei se ele mora sozinho... Ele mora... A família dele toda estuda também, só que eu acho que é aquele santo de casa, não faz milagre, aquela frase. Então, tipo, a família já cansou de conversar com o pai, assim. Você percebe que eles já... E é legal com pessoas diferentes também, né? E ele gosta de caçar mesmo. E, realmente, tem pessoas, assim, existem de todos os estudantes, aqueles que estão realmente engajados em estudar, aqueles que estão mesmo realmente porque a família está aí, então ele está indo junto, então ele não está muito querendo sobre esses assuntos, ele está mais preocupado com a vida do eletromagnético mesmo. E está tudo certo, cada um na sua... Na sua evolução, no seu tempo, né? Então, eu sinto que a ânsia dele não é compartilhada tão forte assim. Então, quando ele vê, eu que tenho também, ou o Cláudio, que é o outro amigo nosso que tem também, ele quer pegar e conversar mesmo. Ele quer ficar ali, ele esquece, a banda inteira vai embora, ele fica lá conversando. Ele sempre é o último a chegar na banda. E a maestrina tem que ficar pitando para ele. E a maestrina tem que ficar pitando. Tem que ficar pitando. Tem que chamar ele, sempre é o último. Ele está lá conversando. Está lá conversando. Só que você sabe que não é por uma... Não está conversando besteira. Não é por mal lugar. Não está com vontade de falar sobre cultura racional. E está desenvolvendo o raciocínio. Porque no livro fala, está conversando de cultura racional, está desenvolvendo raciocínio. Está ouvindo uma música racional, está desenvolvendo raciocínio. Está divulgando a cultura racional. Isso que a gente está fazendo aqui... Nossa, as pessoas que estão aí nem imaginam, mas desenvolvem muita gente também. Não é que nem o Luiz comentou. Não sei se foi nesse ou no outro, o Racional Cash. Que, às vezes, a pessoa fala uma coisinha, o que precisava para você abrir sua mente. É, aquilo ali que eu estava... E assim, a pessoa falou, abriu aqui, já saquei tudo. É, e tudo é bom. Que nem o Vinícius deu a dica do livro. Se você estiver com dúvida, eu pergunto para o livro. Está com dúvida, assiste os vídeos. Olha, tem o nosso canal aqui. Tem o canal do Extraterreno Zé. Depois a gente vai deixar o link aqui do canal dele. Tem o canal... Qual o mais canal, Pri? Você que sabe. O Voz do Raciocínio. Voz do Raciocínio. Tem muitos vídeos. Que é um outro canal muito legal. Tem o do... Cultura Racional do Terceiro Milênio. Cultura Racional do Terceiro Milênio. Então, você pode procurar em vários canais. O importante é, se você está com dúvida de alguma coisa, vai buscar resposta. Nunca se contente com uma resposta que, para você, ainda não é aquela que você... Não está legal essa resposta. Vai procurar. Vai procurar. E uma outra coisa, assim, que eu indico para todo estudante que está começando, para quem ainda está pensando em começar. Se você já começou a ler o primeiro volume, ótimo. Se você ainda não começou, comece. Se você ainda... Ah, mas eu queria... Vai para o Retiro Racional. Faz uma viagem para o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Fica sabendo aí onde é que é. É fácil. Vai para lá. Vai visitar... A gráfica. A gráfica racional. Vai conhecer. Porque, gente, aquele lugar tem uma energia sensacional. Eu sinto, toda vez que eu chego lá, eu sinto. E, quando eu estou lá, durante... É uma energia tão poderosa que ela responde muita coisa para a gente. Mas muita coisa. Estou falando bobagem aqui ou não? Não. Vocês estão concordando comigo, não é? Por isso ficamos em silêncio. Então, o silêncio, quem cala com o seite, não é? Não é verdade, cara? É, realmente. Não, você está lá, é impressionante, cara. Mas, assim, já teve dias eu estar lá dentro e você falar, gente, o que é isso, cara? É uma energia, é impressionante o negócio. É muito louco. Não é? É. Voltando um pouco para o assunto de conversar sobre cultura racional, uma das coisas que estou gostando muito ultimamente, porque eu fiquei uma parte da minha vida sem ler um pouco, eu dei uma desandada aí na leitura. E quem nunca? Quem nunca, não é? Só que agora voltei firme já, faz um bom tempo. E, depois que você pega firme bastante na leitura, você começa a perceber que, pelo menos eu, eu senti uma vontade de começar a passar mais para as outras pessoas. E o que que isso foi bom? Por que que isso foi bom para mim? Porque tem aquela frase, né? Que quando você tem uma aula, você aprende uma vez. Agora, quando você dá uma aula, quando, vamos supor, um professor, ele dá uma aula, ele está aprendendo em dobro, porque ele está passando para alguém aquilo, né? E isso faz muito sentido, porque quando eu vou explicar de cultura nacional para alguém, você que está começando a ler aí os livros de cultura nacional, você começa a sentir que você está começando a entender cultura nacional, você pode já tentar passar para outras pessoas, porque você vai ver que elas vão começar a te fazer algumas perguntas que você nunca parou para imaginar naquilo. E várias pessoas já me fizeram algumas perguntas que eu fiquei, cara, eu não sei disso. E quando você começa a entender, você começa a já achar assim, nossa, eu estou entendendo, eu estou evoluindo. Aí você toma um baque assim que você fala, na verdade, eu não estava entendendo tanto assim, não. Aí é muito bom, porque você começa a procurar. E isso começou a acontecer comigo no começo desse ano aí. Eu fui... Não, ano passado até. Eu estava divulgando bastante, estou ainda divulgando bastante. Sempre que tem uma brecha, eu tento divulgar. E acaba que vêm muitas dúvidas, assim, que eu já vou, pergunto para a minha mãe, pergunto para o meu pai, sempre tentando entender melhor como é que funciona, né? E consigo passar para as outras pessoas. Isso é muito importante. Para mim, uma das coisas mais importantes da cultura nacional é como fala no livro, que é uma das coisas importantes, é você ler e é você divulgar. Porque se você estiver lendo e você não divulgar, você não vai estar passando esse conhecimento para as outras pessoas. E você tem que passar esse conhecimento para as outras pessoas. Porque como é que você veio para esse conhecimento? Alguém teve que passar ele para você? Ou você nasceu na cultura nacional? Alguém teve que passar para o seu pai, para a sua mãe, esse conhecimento para você estar ali com aquele conhecimento maravilhoso, usufruindo e tendo todos os benefícios da vida. Por que você não vai compartilhar esses benefícios com as outras pessoas? Então, além de estar ajudando você mesmo, porque você vai estar divulgando para outra pessoa, vai estar ajudando você mesmo o seu próprio conhecimento, porque você vai estar explicando, vai estar aprendendo duas vezes, tirando dúvidas de outras pessoas. Provavelmente, pode ser que você não saiba de algumas coisas, né? E é isso, é maravilhoso essa troca de informação entre tanto uma pessoa que você conversa sobre cultura nacional com uma pessoa que já conhece, vamos supor, eu conversando aqui com o Zé, eu vou estar trocando conhecimentos do que eu estudo, do que ele estuda, e tanto eu conversando com uma pessoa que nunca nem ouviu falar de cultura nacional, ela vai ter dúvidas totalmente diferentes de outras pessoas, entendeu? São perspectivas completamente diferentes uma da outra. Então, você que está estudando cultura nacional, você já se sente... Desculpa. Você já se sente bem para divulgar ou se sente bem para conversar com outras pessoas de cultura nacional, você vai ver perspectivas totalmente diferentes umas das outras, e isso vai evoluir você mesmo de uma maneira inacreditável. Você vai evoluir muito apenas lendo o livro, mas você vai evoluir mais ainda com essa troca de informação. Ó, o Karen é um cara de 18 anos falando, né? Então, né, o Zaneto? A gente tem que dar ouvido, né? Se o cara de 18 anos está falando isso, nós já estamos bem na frente, então tem que escutar o cara. E é verdade mesmo isso que ele falou. Quando a gente divulga, as pessoas... Quando a gente divulgava na praça, que foi mais ou menos na época que o Zé conheceu a Karen, a gente fazia uma divulgação todas as terças-feiras, né? E eu lembro que, na época, muita gente chegava para perguntar, querendo saber sobre o assunto, e faziam perguntas que, às vezes, eu não sabia. Tipo, eu falava, nossa... E aquilo me alertava para buscar saber mais sobre aquilo. Então, realmente, é muito importante. E hoje, antes até de a gente começar o programa, eu cheguei a comentar também, né? Que a mocinha que trabalha comigo, ela também me fez algumas perguntas, e eu ando anotando as perguntas dela, que não é estudante, para a gente depois fazer um Racional Cash falando sobre as perguntas de uma não estudante, que isso também é muito importante, porque uma pessoa que não estuda, ela tem outras perguntas, né? Outras... É, outras... Perspectivas. Perspectivas. Como é que se chama? O professor Pasquale. O professor Pasquale. Perspectivas. Vou ter que cortar. Não, ficou legal. Não vamos cortar esse trecho, tá? Não, e as dúvidas da sua... Você me ferrou, ministro. As dúvidas da sua funcionária podem ser as dúvidas de outros estudantes. Exatamente, isso que eu penso. Às vezes, a dúvida de uma pessoa é de outra pessoa que está assistindo o vídeo. Por quem que eu fui na sua? Bom, acho que ficou legal. Gente, esse bate-papo, olha... Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Podem falar, se vocês... Leia o livro Universo em Desencanto. Não perca seu tempo, não. O melhor passeio, a melhor distração é o livro na mão, o livro do seu mundo de origem. É, se quiser saber de onde veio, para onde vai e como funciona a nossa cabeça, né? Essas energias que nós comentamos aqui, elétrica, magnética e racional, compre esse livro, adquire esse livro e entre para a cultura racional. Você não vai se arrepender. Está aí. Nós vamos deixar o link. Você quer falar aí? Pode falar. Uma frase da cultura racional muito bonita para vocês escutarem. Quem me provar e comprovar quem sou, de onde vim e para onde vou, com esse eu estou, porque é o verdadeiro salvador. Fechou a puxada de ouro. Muito bom. Gente, eu fiquei muito contente de ter vocês aqui, né? No segundo vídeo dos convidados. Nós que agradecemos o convite. Não, é... Vocês vão ter que voltar mais vezes, viu? É, isso aí. É. Muito legal. E para os outros estudantes que estão assistindo esse vídeo, fica aí o convite, tá? Para vocês virem para gravar com a gente ou então, se quiser, a gente vai também, não vai? Vamos. A gente leva o nosso equipamento aqui, leva o nosso equipamento. Os palpinhos. Até as tacinhas, mano. A gente leva a produção, que não é muito... Olha, vocês estão vendo só essa parte aqui, mas a lateral aqui, ó, é caixa, é mesa de som para sair com som legal para vocês aí. Então, tem toda uma aparelhagem que tem que ser montada antes, não é? Senão, dava para a gente fazer em qualquer lugar, né? Mas a gente dá um jeito. Mas, ó, tem estudantes aqui que moram pertinho aqui que vão ser os próximos convidados. São os próximos. Eu já tenho até que... Estou curioso. Posso falar, vou dar uma dica, assim, ó. Esse é meu maestro. Obrigado, viu? Obrigado, Zé Neto. Obrigado a vocês, viu? Obrigada. Nossa, a gente adorou. Muito bom. A gente queria... Eu até comentei com o Luiz no último Racionalcast que a gente fez juntos aqui. Falei, poxa, é tão gostoso quando tem convidados, porque o podcast, ele é isso. É bate-papo. É um bate-papo. É um bate-papo. E como é que você bate-papo com, tipo, só a gente? Dá para bater papo, mas quando tem pessoas diferentes, a gente consegue chamar, perguntar ali sobre um determinado assunto. Puxa assuntos diferentes. Sobra assunto. Isso. E aí fica bem descontraído e bem gostoso, que é isso que a gente queria passar. Por isso o nome foi Racionalcast, porque a ideia era um podcast. Então, aguardem que terão novos vídeos com eles futuramente e com outros convidados também. Obrigada, gente. Adorei. Adorei o Racionalcast. Deixa eu deixar o Vini também se despedir aí de vocês. Valeu, gente. Espero que todos tenham gostado do Racionalcast. Leia o livro Universo Desencanto. Vai ter aí para você adquirir os livros na descrição. Na descrição. O link aí. E é isso, né? Vamos de música. E vamos de música. Vamos de música. Salve, pessoal. Salve. Salve, gente. Pessoal, agora nós vamos fazer uma música dele, tá? Do Zé Neto, que ele fez uma música racional. Vamos lá? Eu compus algo novo para te contar Acho que transcende sua imaginação Mas isso é verdade Pode acreditar Descobri um lugar onde não há solidão Esse mundo é perfeito Tudo tem solução Vem comigo correr Sentir essa emoção Vamos pegar carona Numa estrela cadente Nossa felicidade Vai durar para sempre Quero te levar Quero te levar pra além do sol Onde o amor é infinito E viver uma vida sem igual Eternamente no paraíso Quero te levar pra além do sol Onde o amor é infinito E viver uma vida sem igual E viver uma vida sem igual Eternamente no mundo racional Eu compus algo novo Para te contar Acho que transcende sua imaginação Mas isso é verdade Pode acreditar Descobri um lugar Onde não há solidão Esse mundo é perfeito Tudo tem solução Vem comigo correr Sentir essa emoção Vamos pegar carona Numa estrela cadente Nossa felicidade Vai durar para sempre Quero te levar Quero te levar pra além do sol Onde o amor é infinito E viver uma vida sem igual Eternamente no paraíso Quero te levar pra além do sol Onde o amor é infinito E viver uma vida sem igual Eternamente no mundo racional Valeu pessoal! Salve, salve!